Adoro velocidade! É incrível a velocidade que os seres humanos são capazes de atingir! Sabias que, segundo os cientistas, os seres humanos um dia poderão correr até 64 km por hora? É a mesma velocidade de um carro numa via com duas faixas! Hoje em dia, os corredores mais rápidos do mundo estão apenas a atingir velocidade de cerca de 41 km por hora. Continua assim, está bem? Ei, isso é rápido! Ninguém consegue ser tão rápido sem tentar, porque a velocidade é uma arte! É preciso praticar, praticar e praticar! Não importa o comprimento das suas pernas, tens de treinar frequentemente e tens de treinar bem! É o que eu faço e estou cada vez mais rápido! Alguns corredores precisam de velocidade e outros não! Gostam apenas de ir ao seu próprio ritmo e não há problema! Eles continuam a tentar e ficam um pouco melhores e um pouco mais rápido quanto mais correm! Pense nos caracóis! Podem ser lentos, mas até eles adoram uma corrida! Que velocidade consegues atingir? Consegues vencer os teus pais? Aposto que conseguirias com um pouco de prática! Mas com muita prática, quem sabe quem ou o que poderia ser? Estás pronto para acelerar? Então experimenta esses exercícios muito divertidos! Tenta fazer um sprint 20 metros, anda de volta até a linha de partida e depois faz um sprint de 40 metros! Ou pode experimentar uma corrida em a volta dos cones, camisolas ou o que encontrares! É fácil quando se sabe como! Sente a necessidade de velocidade! Mission Kids Fit for Life! Música 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 Música